Estou muito ansiosa por esse vídeo, até porque eu achei um super lojista que eu vou revelar aqui pra vocês hoje, gente. Eu já vou deixar a caixinha dele aqui, ó. O Instagram dele é a LarisBella. Eles são uma loja online e também física. A fabricação deles, gente, é própria, a fabricação própria, tá? E eu já vou deixar aí de antemão o link, ó, o WhatsApp deles, desculpa, é o 819-664-3830 ou o 819-911-7904. Lembrando que no Instagram deles, da LarisBella, tem o link lá e vocês já podem clicar pra entrar no grupo do WhatsApp deles, que isso é muito legal, né? Facilita muito a nossa vida quando tem o linkzinho, que é só apertar lá no link e entra em contato com eles, tá, gente? Gente, ó, eles enviam excursões a partir de 12 peças. A partir de agora vai estar aparecendo aí pra vocês alguns looks que eu vou mostrar e falando os preços, ó. Macaquinhos curtos, R$25,00. Conjunto curtinho também, R$25,00. E vestidos curtos, R$25,00. Ou seja, todas as peças que são curtinhas estão de R$25,00 lá na LarisBella. Fechado? Tá aparecendo fotos aí pra vocês. E, gente, ó, antes de eu continuar mostrando mais peças, eu vou falar do endereço deles. A referência é a Rua Dudins, lá em Toritama, certo? Na Rua Bionor José de Lucena, próximo a Queiroz Confecções, tá bom? Não deu pra entender rapidinho, não deu pra anotar? Volta o vídeo rapidinho pra vocês anotarem. Essa loja é muito bacana. E eles vendem também macacão longo de R$28,00. Gente, esses preços hoje em dia estão raros. Por isso que eu tava tão feliz em mostrar essa loja pra vocês. Olha só. Conjunto de calça tá de R$30,00 também. Tá aparecendo aí pra vocês essa foto. Blusas a partir de R$12,00 também. Então, gente, essa foi a LarisBella. Eu tô diariamente também postando algumas peças lá dessa loja no meu Instagram também. Então, me seguem. E se vocês seguirem a LarisBella através daqui do canal, fala com elas bem assim. Olha só, conheci você através do canal de Bianca e tô aqui pra fechar pedido ou conhecer mais sua loja. Combinado? Faz isso por mim, gente. Segue muito eles. E se vocês seguirem, comenta lá bem assim. Ó, cheguei aqui através de Bianca lá no canal do YouTube. Fechou? Eu preciso dessa ajuda de vocês, tá bom? Mesmo que vocês não fechem o pedido agora, vão lá, segue a LarisBella. Vai ser muito importante pra mim e pra o que o meu canal cresça. Pra eu continuar trazendo mais dicas aqui pra vocês de fornecedores. Agora eu vou passar pra segunda loja hoje. É uma loja bem bacana também, gente. Ela que vem trazendo também a tendência de animal print. Eu já vou deixar aí pra vocês o Instagram delas. É a UziSamiBella, tá? Olha só, fabricação própria. Ela vende no atacado, excursões e transportadoras. Ela envia, tá bom? Através de excursões e transportadoras. Eles ficam lá no Moda Center, Setor Verde, Rua M, Box 119. Novamente, Setor Verde, Rua M, Box 119. Gente, eles enviam pra todo o Brasil. E pra receber o catálogo semanal deles, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão seguir ele lá no Instagram, clicar no link e vão entrar num grupo do WhatsApp onde semanalmente eles atualizam lá o catálogo. Gente, olha só. O contato deles é 819897-94112. Tá aparecendo aí na tela também pra vocês. Ou 8199343-2841. E vocês vão falar com Samara. Olha só, gente. Eles respondem super rápido. E outra, a qualidade de atendimento também, perfeito. E só um detalhe, catálogo também atualizado toda semana. Toda semana você vai ter uma coleção de tendências, né? E pra estar atualizando aí também sua loja. Gente, vamos lá. Vai estar aparecendo pra vocês aí vestidos longos de R$20. Tendência no Animal Print. Vestidos e macaquinhos curtos de R$15. Essas peças que estão aparecendo aí pra vocês, da Uzi Samy Bella, gente, são peças de tamanho único. Veste até o tamanho 42, que é a minha numeração. Eu amo. E, gente, tecidos que eles trabalham são tecido fio torcido, crepe e malha canelada. Tá bom? Então, essa foi a segunda loja de hoje, que eu indiquei aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês sigam ela também. Segue lá, acompanhe a loja deles. E outra, gente, sempre lembrando de avisar a eles bem assim, ó. Eu vi através do canal do YouTube de Bianca. Tá bom? Vamos lá, gente. Conheça esses lojistas que eu tô indicando pra vocês, tá certo? Vamos pra terceira loja de hoje. Hoje é quarta-feira, vai que o catálogo tá atualizado. Todo mundo vendendo, atualizando os catálogos. Então, vamos lá. Essa última loja de hoje é a WSC Confecções. Já tá aparecendo exatamente o Instagram deles como é aí, ó. Underline SC, underline, confecções underline. E lembrando que todas essas lojas vão estar lá no meu Instagram também, tá? Só é vocês me pedirem, mandam um printzinho, se não achar o Instagram deles. Manda no meu Instagram, que eu falo pra vocês como achar esse lojista, tá bom? Esse lojista, gente, ó. Eles vendem peças de R$12,00 no atacado e varejo de R$14,00. Espera só pra vocês verem a coleção que linda, que já vai estar aparecendo fotos aí pra vocês. Vestem do R$38,00 ao R$44,00. Lembrando que todas essas peças aí no atacado são de R$12,00. Eles enviam nas excursões a partir de 10 peças, nos correios acima de 20 ou 30 peças, e transportadoras acima de 50 peças. Fechado? Eles, gente, ó. Eles ficam lá no setor amarelo, no Moda Center, Rua L, Box 63. Repetindo, setor amarelo, Rua L, Box 63. Não sei se tô falando rápido, mas eu tô tentando explicar tudo direitinho de cada lojista, pra que vocês acompanhem, recebam o catálogo direitinho, vão lá, sigam eles. E é isso, gente. Tô muito feliz por essas indicações de hoje. O contato dessa loja é 819-9216-1625 ou 839-8821-0072. Tá aparecendo tudo aí na tela certinho. E esse foi o terceiro e último lojista de hoje, gente. Quero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero continuar, sim, trazendo mais vídeos pra vocês. Pra isso, vamos bater a metinha de 100 likes aqui nesse vídeo, fechou? E me segue lá nos Instagrams, tá bom? Gente, olha, outro detalhezinho muito importante é que, por enquanto, o Moda Center só está atendendo realmente nas vendas online. Então, é cada vez mais importante você conhecer outros lojistas, conhecer quem tá vendendo online, quem responde rápido, quem envia tudo certinho, tá bom? E eu tô passando aqui pra vocês esses três lojistas que têm credibilidade no mercado. Fechado? Então, é isso, gente. Se vocês quiserem mais informações sobre esses três lojistas ou quer conhecer mais sobre eles, segue lá o Instagram deles. Me segue também no Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E, gente, não deixa de curtir o vídeo e deixar um comentário de sugestões de vídeos. E comenta também como é que tá aí na sua cidade, vamos lá? Comenta aí pra mim, gente. Estamos passando por uma situação muito difícil. Quero pedir a todos vocês que se cuidem. Cuidem, assim, dos seus parentes. Tentem lembrar eles a importância do uso da máscara, do álcool em gel. Muita gente tá esquecida do álcool em gel. Às vezes sai e nem levam mais na bolsa, gente. Hoje mesmo eu tava indo na padaria de máscara e tinha um senhorzinho tranquilamente andando na rua sem máscara. Então, ou seja, sinceramente, se fosse um avô meu, eu não ia querer que ele ficasse tão exposto assim, sabe? Então, vamos cuidar dos nossos pra que a gente não perca ninguém importante. Vamos nos cuidar que vai dar tudo certo e que já já o Moda Center vai voltar a funcionar. Toritama, Caruaru. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem. Cuidem dos seus trabalhos. Não parem. Gente, ó. Pesquisem cada vez mais fornecedores. O importante é vocês não desistirem. Não perca a vontade de crescer. Não perca mesmo. Porque lembre de uma coisa, ano passado, muita gente cresceu na pandemia, entendeu? Então, por que não esse ano, você que deixou o ano passado passar, né, despercebido, esse ano faça diferente, sabe? Queira aproveitar desse momento pra refletir. Reflita quem é importante pra você na sua vida, o seu trabalho, sua família. E vamos sair dessa muito melhor. Porque, gente, eu acho que o ano passado já foi difícil. Esse ano tá sendo muito mais difícil. Eu tenho certeza. Eu, por exemplo, fechei minha loja, mas não estou perdendo as minhas inspirações, a minha vontade de crescer. Crescer aqui no YouTube, crescer no meu novo Instagram que eu criei. Inclusive, quero que todos vocês me sigam lá. E não desisti da minha loja. Estou vendendo online. Estou fazendo pedidos online. E tenho os meus projetos, sim, pra quando tudo isso passar, se Deus quiser. Tudo ficar bem. Eu reabri a minha loja, tá bom? Então, é isso, gente. Eu quero muito deixar realmente esse aviso aqui, esse recado. Se cuidem. E é isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o likezinho, comenta, se inscreve no meu canal. Se inscreve lá no meu... Se inscreve, não, né? Me segue lá no Instagram. E acompanha esses três lojistas super legais que eu apresentei hoje pra vocês, tá bom? Um grande beijo e, ó, tchau!